Ouvimos dizer que também chegou a trabalhar como pedreiro, é verdade? Para responder. Dá para responder. Aguas. Zenobia, qual foi a maior mentira que já inventou? Que fez o Jerusalém me desombra. A única coisa que eu tenho que provar é que eu sou muito bom, a única coisa que eu tenho que provar é que eu olho no espelho e vejo um cara e falo, é eu mesmo. E o que você acha de uma fusão de jazz, Zenobia e Paulo Flores? O que sairia daí? O Paulo Flores é, se existe perfeição na música, então é o Paulo Flores. A Noite-Dia é uma menina com muito futuro. A Noite-Dia precisava de ser internacionalizada. Dizem que o Zenobia meteu-se nesta, nesta troca de palavras entre o Puto Prata e o DJ Quilamu, só para parecer. Errei porque queria tirar proveito da situação. Zenobia, quem foi a pior pessoa com quem trabalhou e com quem jamais voltaria a trabalhar? Não trabalhei, não pretendo trabalhar e se calhar nunca vou trabalhar. Com quem? Quem é essa pessoa? E aí E aí E aí E aí E aí Me